Da internet, João, tu sabes que eu sou lixado com esta coisa das datas. E eu tenho muita pena de não saber isso, em que dia é que foi, precisamente. Mas eu recordo perfeitamente, sei onde é que estava, quando aconteceu a internet pela primeira vez a decorrer à minha frente. Primeira vez que aconteceu isso. Eu, epá, isso acontece... Tem que acontecer ou em 94 ou 95. Na pior das hipóteses já em 96, mas pode ter sido em 96. Eu trabalhava numa empresa que era de um amigo meu, que tinha sido meu colega de escola secundária. E o Luís Mário, gente boa. E o Luís, durante o meu período de faculdade, eu estava a trabalhar com ele em part-time, ao mesmo tempo que fazia a faculdade. A empresa era uma empresa de venda de material informático, grossista, não é? E dá-se particularidade, vamos dizer assim, de quer o Luís, quer o pai serem pessoas muito interessadas nestas coisas da internet. Foi também com o pai do Luís que eu vi, pela primeira vez, uma máquina fotográfica digital, que era uma coisa perfeitamente levada da breca. E por isso, sem eu perceber o que é que estava a acontecer, eu ouvi o do modem, com aquelas velocidades, tu sabes, muito baixas. Mas, de repente, aparece no monitor do computador, um computador que estava a ser montado. Acontece pela primeira vez uma janela ligada ao lado de lá. Que era uma coisa estranhíssima, muito, muito estranha. Portanto, eu lembro perfeitamente do momento, acredito, isso agora já não consigo ter, já não tenho memória para dizer com precisão isso. Provavelmente Netscape, provavelmente Netscape. Netscape, não sei qual foi a primeira página que foi visitada, mas recordo-me do que é que nós, lá na empresa, pesquisámos. Drivers. Por isso, se importávamos uma placa gráfica qualquer, e que tinha ali uma incompatibilidade qualquer com o Windows 3.11, por exemplo, ou não necessariamente com o Windows, mas a placa gráfica não era compatível com a motherboard daquela outra marca, não me lembro qual, e por causa de termos muitos clientes, a loja, vamos dizer assim, o armazém, estava localizado perto do técnico, e tínhamos muitos clientes que vinham do técnico, e que nos diziam, pá, porque é que tu não vais consultar a BBS, acho que é assim o nome, não é? Porque é que não vais consultar a BBS, como é que é isso? Se fores à BBS da, vou inventar, da AMD, pode ser que tu tenhas um driver para a BIOS que compatibilize, já investigaste? Uau! Portanto, não era aquele fornecedor tal, que dizia, pá, eu tenho um amigo que te vai desenrascar, porque eu conheço essa incompatibilidade, e, portanto, tu podes, com esta disquete, não, não era com esta disquete, era, e os drivers são fecheiros pequeninos, não é? Portanto, aquilo chegar e resolver uma situação era maravilhosa, era uma coisa maravilhosa. Portanto, a internet começa com uma coisa assim desse género. Quando os patrões saem, não sei se foi naquele dia, mas se calhar aconteceu um ou dois dias depois, eu lembro perfeitamente a primeira coisa que eu fiz, quando tive a internet para mim. Luís, posso cuscar ali uma coisa? Pode, claro, pá, não fiques aí muito tempo, mas tudo bem. Rolling Stones, Lyrics, procurar letras de canções dos Rolling Stones. E, portanto, pá, que é, primeira coisa, mas, ah, isto já existe, e que existe como, há uns carolas que dizem assim, não, eu vou fazer uma coisa chamada página da internet, que é uma coisa estranhíssima, não é? Ou era uma coisa estranhíssima há mais de 20 anos, agora que estamos a ver, não é? Que decidiram, não sei como, ou escrevê-las à unha, não é? E publicar isso para outros carolas como eu, que não percebiam muitas das coisas que o Mick Jagger ou o Keith Richards dizia quando cantavam. Deixa cá, ah, muito bem, muito giro. A minha primeira experiência com a internet é, a título particular, com os de Rolling Stones. Mesmo. Mas, olha, tu contaste-me aquela história, tu mexias muito com hardware, com aquelas coisas, os ratos, os sims, as placas gráficas... Repara, eu trabalhei nessa empresa de números redondos, 92 a 96. O nosso trabalho era comprar a revendedores e revender a outros mais pequeninos, ou não. Muitas das vezes também íamos comprar fora, material importado, teclados, e por isso, era muito raro acontecer uma venda de computadores montados. O nosso trabalho era para revenda. E, por isso, computadores já montados, assemblados, como se dizia na altura, era uma coisa muito rara e só a título particular, até porque não tínhamos capacidades técnicas para depois dar, como é que se diz, atendimento a avarias, por aí fora. Estava a faltar o termo. Por isso, em poucos meses também, porque é uma coisa mais simples do que parece, é difícil compreendê-los e é difícil saber o que é que faz isto, o que é que faz aquilo, o que é que faz aquilo outro. Mas, como as peças de um ego, é fácil perceber. Está aqui a motherboard, isto aqui é uma controladora, como o próprio nome diz, controla. Controla, controla os discos, controla a drive disquetes, controla por aí fora. Uma placa gráfica, um SIM de memória, o processador, a ventoinha e a mória RAM. Por isso a funcionar, o jumper aqui, o jumper ali, isso é uma coisa que é fácil de aprender. Como eu te digo, tinha clientes que percebiam tudo, mas para lhes fornecer um computador montado, eu era capaz. E por isso, nesses quatro anos, passámos mais ou menos do 286 até ao Penteo 2. Eu penso que o Penteo 2 aparece por aí em 96, porque não me lembro de ter montado muitos Penteos 2, que fisicamente era diferente, era o alto. E por isso eu assisti, não é a pré-história, não é a história, mas assisti ao início do computador, deixar de ser uma coisa dos pais dizerem aos filhos, olha, eu compro do computador, mas atenção, isto é para a faculdade, isto é para estudar, para fazer os trabalhos e estudo. Há as pessoas que compravam computadores porque, perdão, para uso no trabalho, e para uso no trabalho era um ou outro programa de faturação, por exemplo, computadores para point of sales, a passagem do computador como um equipamento bizarro, eu diria assim, bizarro para o cidadão comum do dia-a-dia, era um bicho bizarro, para uma coisa que, imagina, tocava CDs. E, portanto, eu passei esse período, é o período em que acontece essa... Não é uma revolução, quer dizer, não sei, eu não tenho conhecimentos suficientes de sociologia informática para dizer que acontece uma mini-revolução, mas há nitidamente um cliente diferente em 92 de um cliente diferente em 96. portanto, a palavra kit multimédia, a palavra kit multimédia era uma coisa espacial, era idêntico, ouvir a palavra kit multimédia, mesmo para quem lidava com informática, com hardware, vamos dizer, diariamente, era uma coisa que, quando aconteceu, era idêntico a veres... Eu agora não sei se era no Star Trek ou se era no Espaço 1999, aquelas coisas que eles tinham e aparecia a imagem do comandante... Alô, cara, era uma coisa espacial, nitidamente espacial. E, por isso, pá, há aquelas histórias... A minha memória confunde-se e, portanto, eu já não tenho a certeza se foi com um cliente da casa ou se é histórias que vêm daqui ou lá do cliente que diz que, olha, partiu o porta-copos. O porta-copos, desculpa. Sim, aquela coisa que nós carregamos um botãozinho e sai uma gaveta e até tem para um copo pequenino e tem para o copo de whisky. É pá, aquilo devia ter peso a mais e partiu o porta-copos. Ou ao cliente que dizia que o computador engolia disquetes, aquelas disquetes 5 e 1 quarto que ele punha assim, né? E, pá, e punha nos intervalos dos slots, não é? E depois abríamos o computador e... Como eu te digo, não sei se aconteceu comigo, mas eu acho que não era folclore, sabes? Era mesmo o tipo de inexperiência e de novidade que poderia acontecer com o mais experiente ou com... Mas é curioso, tu falaste aí no SIM, a história do SIM que eu te falei foi tentando situar-te... Naquela altura os computadores vinham, um bom computador, portanto, naquela altura pode ser em 92, 93, mas no início, um bom computador tinha um mega de memória RAM com quatro SIMs de 256. E há um dia que alguém nos encomenda uma memória, um SIM de 4 megas. E eu fui buscar essa peça, à Alvalade, à Avenida de Roma, a um fornecedor que o Lula mandou vir, que era uma coisa muito rara. Eu recordo-me ter vindo à Avenida Roma fora, Praça de Londres, Manoel da Maia, por aí fora, e eu estava a sentir que trazia... Mas, João, não só era uma coisa muitíssimo cara, eu tenho vergonha de estar a falhar, mas a ideia que eu tenho é que era uma coisa que custava 80 contos, aquele SIM. 80 contos. Portanto, 400 euros. Há iPhones por esse preço. Se calhar. Se calhar já não, mas... Mas há telemóveis muitíssimo bons por aquele preço. E essa foi uma das coisas que me marcou muito. A outra foi quando vi, pela primeira vez, um leitor de CDs. Antes ainda do gravador, portanto, um leitor de CDs, de single velocidade, de velocidade única, não era? E a rapidez com... Não era só a rapidez com que instalava programas. Era... Tu estás a instalar, por exemplo, um MS-DOS, se calhar, tinha 5 disquetes? Talvez. Talvez. Se calhar eram 13 e depois mais 2. Tenho a impressão que sim. E... Mas... Um... Um office tinha 36 disquetes. 34 ou 36 disquetes. Mas qualquer das 2 era uma coisa que, se tu tivesse um problema, e não vamos piorar muita coisa, a 14ª disquete já tinha passado, seguramente, alguns largos minutos. Portanto, ter que começar isso novamente foi uma coisa que eu fiz muitas vezes. Portanto, a facilidade, as coisas que mais me entusiasmaram, os avanços tecnológicos, destas coisas da informática que estamos aqui a falar, que mais me entusiasmaram eram coisas que nos resolviam problemas. Portanto, muito mais do que dizer assim, apalhar a velocidade agora aqui do CPU. Bem, olha aqui os benchmarks da coisa. Mete aí o programa que punhamos para medir as velocidades. Bem, que coisa maravilhosa. Não. Era resolver, melhorar, resolver problemas. Não era só o ser mais rápido. Era quando deixavas de poder fazer, de ter que fazer aquilo, e passava a ser muito mais fácil. Isso é, João, é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. E é uma coisa que que fica enraizado em mim, que é o facto de a sabedoria que eu tinha de informática era nula ou menos um. Fiz parte também daquelas pessoas que tiveram, não um espectro, mas um Timex, um 2068, tinha um cartridge, tinha um emulador para funcionar como um espectro. Foi comprado mais tarde, não é? Mais tarde do que a febre dos espectros. E, portanto, jogos, claro, obviamente. Mas, curiosamente, estou-me agora aqui a recordar e, pá, tu estás esperando-te um programador. Desculpa, mas, eu estou esperando-te um programador. Eu recorria, fazia corrida de atletismo na altura, tinha 27 anos, e como sou um tipo muito organizado, não sou um gajo muito organizado, sou uma pessoa muito arrumada, que é completamente diferente de uma pessoa organizada. Decidi que as minhas, pá, não vou exagerar, se calhar tinha corrido seis corridas na altura, mas decidi fazer em basic uma coisa em que carregava no 1 e tinha a lixagem das provas. Corregava no 2 e tinha, pá, não sei de cor, o programa chamava-se Runner. Mais avançado possível, não é? Não era mais do que uma coisa de, olha que giro, isto que eu tenho em papel quadriculado há 5, ou há 4, aliás, também é possível ter em basic a fazer assim, assim, assim. Era só por ser giro. Não me facilitava nada a vida, até porque o tempo que eu demorava a cassete a correr, bem, adiante. E por isso, facilitar a vida era muito importante. E eu ter sido, ter feito parte da, obviamente, do espectro, dos jogos que demoravam uma eternidade e que nem sempre e passámos a ser peritos em afinar leitores de cassetes, quando isso vem a resolver, quando a disquete vem a resolver isso, quando o CD vem a resolver isso, quando o jogo já colocado no disco vem a resolver isso, e quando eu pego num iPhone e tem uma aplicação que é o Shazam, eu não consigo, eu, 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 cada vez que eu pressiono o Shazam, nunca consegue ser uma coisa vulgar. sempre, 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 até porque, eu digo-te, aconteceu-me uma coisa curiosa, às vezes pensamos que já temos um mundo analógico todo arrumado. Imagina, não sei se em tua casa também eu ouvisse, mas houve em casa de muitos portugueses a Enciclopédia Luso-Brasileira, ou o Kugan Larousse. Desculpa. E há uma altura em que deixas de ir aí porque a internet tem isso, sei lá, trabalhos para a faculdade, essas coisas, deixas de consultar nisso. Na escola secundária consultei milhares de vezes a Luso-Brasileira e o Kugan. E, portanto, tu pensas que aos poucos tu vais arrumando o mundo analógico, quer seja por livros, quer seja por enciclopédias, quer seja por, epá, vê lá quem é que foi que estás no meu ronamento, epá, vê lá quem é que foi campeão, de Fórmula 1 em 78. É o Andretti ou é o Lauda? Epá, é o Lauda. Ah, coisa, realmente, tinha razão. Há um dia que, o ano passado, eu tive que trazer de casa dos meus pais um monte de tralhas. Aproveitei a coisa para trazer tudo, recortes de jornais, revistas, para então fazer um, para peneirar a coisa e dizer, epá, isto realmente é lixo, já não me interessa. Epá, isto é uma memória gira, deixa ficar, para uma próxima revisão, para uma próxima limpeza. E uma das coisas que eu trouxe foi o prato, os giradiscos de lá de casa e o deck duplo. E trouxe as cassetes que eu ainda não tinha deitado para o lixo. E há duas cassetes que me foram gravadas por uma amiga em 86, que eu demorei tempos e tempos e tempos a saber o nome das músicas e, obviamente, o cantor. Epá, sei lá, por exemplo, eu ouvia com um, uma margem de erro enorme, a não ser que conhecesses bem. Havia lá uma, por exemplo, estou-me a recordar dos Pink Floyd, do Final Cut, epá, isso não é dúvida. Agora, imagina que tu ouvias, portanto, temos que recuar antes de Spotify, antes de CDs. Imagina que tu ouvias a Stevie Nicks. Vai, não sabias se era um LP a solo da Stevie Nicks ou se era uma coisa dos Flito do Mac porque não tinhas todos e não sabias. Naquele caso, não sabias. E eu trago essas cassetes para casa e trago o deck e eu disse, pá, espera lá, eu cheguei a identificar aquelas músicas todas. Não, pois não. E eu ponho a cassete a tocar, o leitor a tocar a cassete a tocar no deck e, pá, deixa-me cá e há uma espécie de shazam. Não pode ser. A sério? Pá, e depois o que é curioso é que isto parece, realmente é aldeia global como alguém denominou, o cantor em questão era muito próximo de mim. Quando eu digo próximo, não era uma coisa de eu dizer, pá, sei lá, vou inventar, Weather Report. Acho que nunca, se ouvi alguma vez alguma música de Weather Report, não sabia que estava a ouvir. Portanto, não sou capaz de identificar. Mas sei que existe uma banda chamada Weather Report. Portanto, se eu fizesse um shazam e dizer assim, olha, Weather Report, ah, que curioso. Afinal, desde 86 que gosto não foi o caso. Portanto, eu ponho o shazam e aquilo deu-me uma música do David Gilmore que curiosamente, e isso é uma coisa que me identifica na alta baixo, é a minha nulidade com o inglês e portanto, eu ouvi uma coisa e achava que era outra coisa qualquer diferente. E portanto, quando o shazam ajudou-me e quando aquilo aconteceu, há uma sensação primária, que é uma espécie de gajo da nossa turma que normalmente tem mais um ou dois anos que nós, que também tem irmãos que já eram para aí três ou quatro anos mais velhos e que gostavam de coisas como o Génesis com o Peter Gabriel ou o estava agora a faltar o nome, sei lá, o Jeto O'Toole e coisas assim do género, King Crimson era o que eu queria dizer e disse, pá, não, há uma coisa que não é assim tão progressiva e até dá para dançar em slows. É pá, isso é uma música bacana para pôr numa cassete e não há estunga e estar ali. E por isso, quando o shazam me mostra, eu tenho ainda a sensação que não é uma máquina, que não é uma aplicação, que não são uns e zeros e que é alguém física que me diz assim, chaval, isso é David Gilmer, pá, então digas não tens esse disco. Pá, não tenho. É bacana, olha lá. Pois é, e tem mais aqui assim, porque é depois o que se tu o carregares no botãozinho do Spotify e fores ouvir dois ou três dias depois naquele, aquelas playlists feita para ti, não é? Uma coisa assim do género, mostra-me outras músicas do David Gilmer e se calhar mostra-me por aí fora. eu ainda sou assim quando tenho há coisas que, voltando uns minutos atrás, eu ainda encontro pontas soltas do analógico por aí. Portanto, nós estamos a falar de olha que giro, vou pôr este disco outra vez, este disco em vinil, que giro. Eu ponho sempre o vinil eu, não sou contra os amantes de vinil e se calhar se tivesse uma grande aparelhagem se calhar ganhava-lhe outro gosto. Mas o vinil para mim ainda é coisas que riscam, coisas que saltam, isso é a parte negativa. É claro que é giro, aquilo tem alguma, aquela liturgia tem alguma magia, é verdade, é verdade. Mas eu ainda eu prefiro de caras as coisas resolvidas. Sabe, João? O digital o meu maior vamos lá ver uma coisa. Esta coisa, este o amor pelo vinil acontece, digo eu, vamos falar só no vinil concreto. Podia ser quase, não é bem a mesma coisa, não é bem, não é bem a mesma coisa, podia ser a mesma coisa de falar num e-book, mas o amor pelo vinil acontece, digo eu, com mais pujança, quando começaram a aparecer outras, quando começou a aparecer o digital se calhar, quando já nem CD's se ouviam, vamos pôr de parte a qualidade de som, porque eu não tenho capacidade para distinguir isso, até porque eu sou mal, vamos pôr mesmo isso de parte, não quero ofender ninguém, nem faz sentido isso, é uma estupidez, mas, naquela altura, o nosso sonho era que não fosse assim, o nosso sonho era que disséssemos assim, epá, quero ouvir esta, e quando passámos para cassetes, no carro, quando apareceu aquela, aquela função, que era um fast forward, que acertava no início da música, epá, isso é maravilhoso, quer dizer, gostamos da primeira e da segunda e o gajo gravou-nos o lado B todo, mas a gente quer a quarta e a quinta, e ele para-nos no início, não é preciso estar, epá, já passaste, já passaste, já andaste muito para trás, epá, isso, resolvermos os problemas é o mais fantástico, é o, é aquilo que eu mais gosto no digital, sabes, é o que eu mais gosto, arrumar coisas, mapas, epá, não ponhamos a falar de mapas, porque mapas é toda uma coisa que, eu não faço viagens sem mapas, físicos, mas não estou com ele sempre aberto, por isso, se eu vou Lisboa-Madrid, quer dizer, conheço mais ou menos a estrada e não sai, é sair sempre em frente, não é, mas, epá, vamos dizer aqui, Lisboa para Salamanca, eu tenho que abrir o mapa primeiro para saber o que é que vai acontecer e depois deixo-me ir no Waze, até se o Waze me disser assim assado, tudo bem, até cedo, porque acho que ele me vai lá, é claro que é uma coisa matemática, eu não esqueço nunca isso e sei que ele pode me mandar para passar por baixo de pontos de comboio, estreitinhas, isso tudo, porque o computador disse que por ali era mais perto, tudo bem, mas eu tenho que ter um mapa primeiro, mesmo que não, às vezes estou sempre com ele aberto para ir vendo, porque, João, é idêntico aos relógios de ponteiros e aos digitais, eu tenho uma percepção do tempo melhor se vir que no relógio faltam 20 para as 4 do que vir que são 15 e 40, é diferente, eu tenho a percepção do tempo, porque, porque cresci assim, é pá, informação gratuita, ainda que, que possa acontecer, quer dizer, nem tudo o que vem na Wikipédia é verdade, é pá, mas eu não, não me interessa muito saber se o Nelson Piquet, vou inventar, nasceu a 13 de Abril ou nasceu a 12 de Abril, é pá, tudo bem, é pá, eu acredito, na maior, nos resultados que lá estão, se aquele disco foi produzido pelo não sei quantos e lá está o nome, é pá, tudo bem, eu acredito, essa informação ser gratuita é bestial, desculpa, e eu, eu vejo nisso evolução, ou seja, evolução no sentido de, é pá, é uma invençãozinha a mais, invençãozinha a mais, sem desprimor, é uma coisa que melhora a nossa vida, como aquela porta tem dobradiças e range, é pá, mas inventámos uma coisa que deixa de fazer que passa a olhar e é porreiro e a fechadura que era assim uma tramela, não, agora é uma evolução e portanto, eu senti isso a partir do momento em que existe internet isso era uma consequência, portanto, já não me admira quando dizia assim, pá, sabes um site que tem isto, aquilo ou aquilo outro, é pá, agora, vê a coisa ao contrário, estamos aqui os dois a conversar e isto que eu estou aqui a contar só isto é que estás a ouvir. E entretanto, estamos todos a beberem umas cervejas ou estamos a jantar e há um que conta uma andota e cinco ou seis ouvem a andota, já são cinco ou seis, e depois tu tens, imagina que vais ver, estás na escola secundária ou na universidade e vais ver as notas, agora já não deve ser assim, não é? E vais ver as notas que estão ou os horários e tens 30 pessoas em plenar e portanto tens a informação que naquele momento, naquele momento, a seguir à hora do almoço estão 30 pessoas a ver aquilo. quando tu vês uma coisa escrita por ti na internet e vês que alguém leu, sabes que alguém leu isso, que alguém clicou ou teclou ou seja lá como foi, chegou a esse texto e vês que não são, repara que não sou uma pessoa conhecida, não fiz nada que valesse aparecer no transjornal, nada, nem a minha profissão faz isso, eu apenas decidi escrever sobre nada em concreto e sobre tudo ideias, opiniões, emoções de forma aleatória e porque não inconsequentes apenas e inofensivas espero apenas pelo prazer de vou contar uma história de forma a que muitas pessoas podem ouvir, podem ler neste caso. Isso foi diferente, aí foi diferente, aí foi uma coisa diferente de como te disse carregar ali e ter a driver daquela placa gráfica sabes porque estávamos era a nossa opinião, era a nossa ideia, era o nosso ai, o nosso ui, o nosso uou gratuito ao alcance de todos e se eu quisesse era público e se eu quisesse era privado para três pessoas ou era privado apenas para cinquenta. Quando acontece a internet poder ser um álbum de fotografias estamos neste caso estou a falar concretamente em blog um álbum de fotografias conforme a disposição das pessoas ou um fui ver este filme eu tive um blog que nasceu em 2004 posso falar já nisto que nasceu em 2004 acho que foi não tenho a certeza mas acho que foi 2004 que teve um nome curioso chamado Pipa à Terra Pipa à Terra é é uma coisa que em português eu não sei dizer gramaticamente o que é que isto é ou não sei dizer que era a partir de uma conversa que eu tinha com o meu pai quando víamos alguma coisa gira sei lá uma garrafa de dimple assim opa isto aqui é uma coisa gira pá para fazer assim um candeeiro pipa à terra pá ouvíamos um carro com uma carrinha nós tínhamos um carocha pá e ter uma carrinha era uma coisa de alto lá com o charuto não é podia levar muito mais coisas e não podíamos não era necessário montar a grada das couves e ter a televisão envolvida em esferovite entre no banco do meio entre eu e a minha irmã evitando que andássemos também à porrada mas portanto ter uma carrinha que pudesse lá e dizer pá pipa à terra bom decidi que se chamava Pipa à Terra o meu blog e era uma coisa que eu costumava fazer quando os blogs estavam aí a fervilhar era ver qual era o segundo post que a pessoa fazia o segundo não era o primeiro nem o S era o segundo o que é que a pessoa contou ou sobre o que é que falou no segundo post eu já não lembro qual é que foi o meu segundo post mas eu recordo-me que quando eu decidi escrever sobre alguma coisa e da mesma forma que acredito as pessoas sentem nervoso quando estão do lado de cada câmera também aconteceu o mesmo quando é pá eu posso contar assim umas coisas não me interessa a minha ideia era falar imagina sobre discos que me tinham marcado contar não era fazer umas avaliações pá este não assim não zero era contar contar que é pá este disco que eu ouvia com aquela namorada por exemplo é pá este disco lembra-me uma viagem que fiz à praia à costa por e fora ou portinho da rábida estou-me a recordar assim portanto era pá discos que me marcaram e achava que iria ter disco marcante um disco marcante dois pá deve ter feito dois durante muito tempo foi isso que me alimentou foi é pá era contar emoções era contar emoções eu nunca tive muita audiência nem de perto nem de longe não só por provavelmente porque não tinha talento ou porque não eram interessantes não é mas por uma coisa que que ainda me prende ao analógico é que eu fazia daquilo um jornal de parede como se a professora de português do segundo ano disse assim é pá rapaziada podíamos fazer um jornal de parede vem aí a páscoa podíamos fazer sobre isso o carnaval mas o que é professor? é pá conta olha ou ponho um poema aí eu tenho jeito para ou só então olha houve jogos interturmas boa faz uma e a ideia não era depois se alguém diz assim que o segundo N ganhou 4-0 ao primeiro N é não era comentar aquilo não portanto uma das razões porque eu não interajo assim muito eu faço da internet nessa coisa dos blogs é pá e também no Facebook confesso um bocado jornal de parede e eu sei que o sistema os zuckerbegs desta vida penalizam quem não interage quem não comenta o comentário quem não por aí fora eu faço a coisa eu dou liberdade quando eu faço estes postos que podem ser coisas ridículas normalmente são ou coisas em que pode ser um jogo de futebol que nunca será um relato de um jogo de futebol quanto muito é aquele jogador que naquele dia marcou aquele golo sei lá tinha morrido o pai no dia anterior e aquilo é um momento especial e tu vais à bola ao record ou ao jogo e não há nada que faça uma crónica sobre isso sabe bolas pá mas é tão difícil escrever diariamente porque é que estes gajos não escrevem sobre aquele gajo que e depois aparece se calhar mais tarde e por isso eu dava a possibilidade do eventual leitor ou neste caso o leitor me atirar com tomates ou que me batesse palmas é pá mas queres conversar comigo manda-me um e-mail naquela altura não havia chats agora aqui no facebook é pá manda-me um chat manda-me uma coisa qualquer no messenger aí falamos sobre é pá mas que prova é essa que tu foste fazer ou uma corrida qualquer é pá foi eu não sei quantos é pá que dizes que é isso que estás a falar aquela letra é de quê mas gostas é tens e ouvias quando isso pelo chat agora ali no nos comentários é e vão-me censurar vão-me bater mas é uma piada por favor é coisa de gajo estou a brincar por favor eu seria uma pessoa bastante frustrada se eu quisesse se dependesse se fosse importante para mim que as coisas que eu escrevo palhaçadas brincadeiras sério por aí fora que eu quisesse que isso tivesse muitos leitores eu seria muito frustrado portanto imagina que eu usava a coisa para trabalho era muito difícil trabalhar porque eu tinha que ter as ferramentas ou tinha que usar truques vamos chamar truques não de uma forma ferramentas vamos chamar ferramentas que os entendidos conhecem obviamente para contornar os malabarismos que essas empresas fazem porque é de uma valente ingenuidade a conversa o que é foste a Roma como assim foste a Roma porra não viste no meu facebook epá desculpa não vi como não viste no meu facebook epá desculpa não vi porra mas então coisa viu coisa viu coisa e tu não viste porquê epá desculpa não vi epá estás malabá claro que viste epá não vi isto é uma conversa atual e que eu não tenho paciência e portanto normalmente eu assim oh caraças ou 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 não é não é como é que se diz quando uma pessoa não tem conhecimento ou é o analfabetismo digital é o e a literacia digital é ingenuidade digital porque o que é que acontecia no tempo dos blogs 2004 2004 no meu caso vamos imaginar de 2002 2001 até até entrar o facebook nas como é que se diz no no template no template uma das coisas que podíamos pôr eram os favoritos portanto nós entrávamos no nosso blog e depois íamos clicando favorito a favorito tal olha não publicou nada hoje tal olha publicou tal publicou e depois passou a haver uma coisa que era epá não sei o termo técnico para isto mas imagino que seja uma coisa parecida com o RSS agora que é passou a aparecer podíamos pôr numa coluna onde aparecia quem tinha dos nossos favoritos os que nós indicássemos quem tinha feito postos novos era uma coisa de leitura era tu estavas a ler vários jornais epá isso a não ser que que tu saibas truques truques não podes confiar que o que tu vais publicar seja visto por todos os teus amigos que foram ao facebook imagina que eu tenho 100 amigos e desses 100 amigos há vou inventar há 70 que vão ao facebook se eu publico uma fotografia não é certo imagina que desses 70 imagina que desses 70 há 65 que até querem saber as coisas que o Pedro Jaime vai postando eu não tenho a certeza absoluta eu não tenho a garantia que esses 65 viram o meu post ou têm possibilidade de vir o meu post a não ser que entrem no meu lá está como nós fazíamos com os blogs que não entrem no meu blog ou no blog deles e cliquem no favorito portanto isso aí acabou ou não sei se vai voltar a acontecer mas sei que se eu quiser ver deixa eu ver o que é que o senhor vai andar a fazer vou ao teu mural de caras não vou não fica à espera que portanto o facebook ou o instagram é é um passatempo no meu caso o instagram eu não passo porque eu gosto de histórias e uma fotografia sem uma história eu quero um pôr-do-sol tudo bem aceito apesar de de não ter muita paciência para parece aquelas fotografias dos catálogos dos filtros diz-te cocan diz-te cocan cocan ou coqui cocan e que nós que uau pá aquilo em 1980 será 80 é pá isto é não é uma coisa mirabolante portanto se disserem assim é pá estou aqui com o zé bento pá aqui a curtir a mamar um caneco ou por do sol já é uma história se disserem assim é pá sem filtros tudo bem já é outra história pá mas não tenho interesse se disserem assim é pá há cinco anos eu estava aqui assim assado e foi isto e vim aqui com os meus amigos e estou aqui é pá isso é outra história e isso interessa-me agora dou muito ao dedo até apanhar uma coisa uma coisa interessante porque ou porque não publico ou porque ando a seguir as pessoas erradas ou porque como é que eu ia dizer lá o senhor o Zuccas não quis que eu que eu visse tirar fotografias deixa-me cá ver tu não contabilizas não contabilizaste quantos lápis é que tu usaste na tua vida não é importante foram muitos ok eu acredito que vais deixar de de saber ou de vai deixar de ser tema acho eu saber quantas fotografias é que ou se tiras não é vai ser um e vai ser uma coisa repara uma coisa eu tenho um tique lá está eu sou de arrumações e eu arquivo e arrumo todas as fotografias que eu e a Sofia tiramos que eu e a minha mulher tiramos estou a falar sério não é? portanto há um processo eu já lhe disse como é que é o processo tento atenuar se tu pegares no meu telefone o meu telefone deve ter 12 fotografias não tem mais já estão pelo processo de Dropbox de Dropbox estou sentado a um computador e arrumo para um sítio e faço backups e deixando dizer-te outra coisa por causa dos lá está por ter trabalhado com computadores isso tudo há sempre um amigo ou outro é pá Pedro Jaime formata-me lá aqui isto e mete-me lá aqui é pá este aqui deito fora pá não dá cá o disco portanto eu tenho uma coleção de discos que só com as fotografias não muito mais do que isso que me dou ao luxo de fazer backups disso de discos e filmes desculpa de fotografias e filmes e ter tenho discos suficientes pá estamos a falar de discos de 30 gigas já fiz um disco de 30 gigas é uma coisa estúpida não serve para nada serve para meter em casa da sogra como backup se houver um incêndio em minha casa eu não me preocupo com as fotografias zero portanto há de haver um dia que eu diga assim é pá Pedro Jaime sabes que é uma coisa que te poupa trabalho então esses backups que tu estás a dizer tu agora gastas se calhar 100 dólares ou uma coisa assim do género para teres 1 tera de armazenamento na nuvem não é um dia destes isso vai custar o mesmo que um galão de máquina e nessa altura 1 tera e nessa altura tu tu estás em Zanzibar percebes com os amigos e alguém diz assim é bom beijar-me já foste acender a Compostela pá já é pá queria ir lá nunca nunca foste estava a sério uma coisa muito ingira peraí e tu pegas no telefone entras no dropbox ou no iCloud que já tem 1 tera a custar um galão de máquina e meia torrada é mesmo assim não é é mesmo assim e tu vai olha aqui e a internet já a captação da internet vai ser tão fácil quanto captar rádio há de acontecer isso vai ser a evolução vai ser essa e portanto vai ser vai ser mais um uma ajuda portanto eu deixo de precisar disso como deixo de usar a luz ao brasileira como deixo de usar o Coogan como a minha filha tem 15 anos e nunca passou por isso portanto o mundo eu às vezes ponho um alibico e é assim não, não vou guardar isto porque posso não ter internet e vou buscar o disco ok e depois a gente pensa assim não, não vou guardar a luz ao brasileira ou ao Coogan porque pode me faltar a luz é uma estupidez porque se me faltar a luz eu estou preocupado em procurar velas ou se a lanterna tem pilhas não vou dizer assim não, não, não que eu preciso fazer aqui um trabalho e vou fazer o trabalho é claro que não é claro que não portanto a evolução eu acredito que vai acontecer assim vão acontecer é a mesma evolução sinto eu do 286 para o 22 vai acontecer a mesma coisa com espaço aí na cloud não é? para 1970 e eu já lia bem estava na primária 78, 79 íamos pipa à terra íamos para a terra em Trás-os-Montes Conselho de Mirandela e o meu pai fazia uma coisa que era ir à Rua Luxoriano assinar o Diário de Lisboa durante o mês de Agosto e isso equivalia a ter equivalia achamos nós que equivalia a ter uma conta do Twitter já para não dizer assinar aqueles jornais que se paga para o público uma coisa assim do género a sensação que eu tenho posso estar obviamente redondamente enganado a sensação que eu tenho é que quer o meu pai na altura atenção que estamos a falar numa altura diferente da nossa democracia é o pós-prec o que acontecia as notícias as histórias dessa altura eram muito cativantes e portanto queríamos ouvir isso ler sobre isso queríamos o meu pai ou não claro tinha interesse noutras coisas mas a percepção que eu tenho é que ali estava a verdade naquele caso uma verdade de esquerda se o meu pai assinasse o dia era outra verdade se assinasse o jornal era outra verdade se assinasse se o diabo era outra verdade mas era a verdade deles a sensação depois disso eu sempre tive um fachinho muito grande pelos jornais pelo papel muito, muito grande muito grande e das melhores coisas que eu pude ter quando comecei a trabalhar foi poder ter dinheiro para comprar jornais os que me apetecesse era era uma coisa louca e portanto eu gastava não é muito dinheiro não são coisas muito caras mas era uma coisa que quando eu não trabalhava não tinha bem não encontro aqui porque mas ok andava pelas pelas escadas dos prédios do meu bairro do lado mais rico e se visse jornais com duas semanas ou isso eu levava porque eu queria ler e também para recortar fotografias de forma de novo mas nós acreditávamos piamente que ali estava a nossa verdade e o meu pai por exemplo pegava num jornal qualquer epá no correio da manhã por exemplo que na altura não tinha a configuração que tem agora mas eu ouvi-o dizer olha para esta visão olha lá para esta visão este reaças mas nós acreditávamos que estava ali uma verdade o que acontece volta a dizer desculpa quando eu comecei a trabalhar comprava muitos jornais e aí a coisa era diferente diferente não era o que estava no jornal ainda eu acreditava que era uma verdade ou de espetáculo ou porque comprava o Blitz ou porque comprava o SET ou porque comprava a Kappa ou porque comprava o Independente claro o Público que era um jornal lindíssimo dos jornais mais bonitos que eu já vi ponto final o início do Público do Kayate salvo erro não tenho a certeza se estou a dizer alguma coisa tola desculpem-me mas era lindo 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 eu tinha imenso prazer em ler aquelas coisas o que eu sinto é que atualmente eu não acredito nos jornais não acredito e quando eu digo não acredito não é dizer que quer dizer eu ia dizer não é dizer mas é mesmo isso há jornais que acontece vamos recuar até ao verão aos incêndios não havia maneira de acertarem no número de mortos e o número de mortos não foram os jornais que foram contá-los é alguém uma entidade qualquer da proteção civil não tenho a saber que vem dizer olha infelizmente já chegámos ao novo mortal infelizmente não acreditas nisso e portanto não consegues acreditar ou acreditas ou acreditas que é pior quando eu digo eu não acredito é não quando eu estou perante um terjornal eu não vou escolher a RTP ou a SIC ou a TVI vamos só falar sobre estes ou aquele jornal eu ia dizer o jornal das nove mas já não se chamará assim do canal de hoje não é? se calhar chama-se se calhar chama-se não vou ler porque eu acho que ali eu sou mais bem informado ou aqui é mais de uma forma ou de outra não muitas das vezes é porque a percepção que eu tenho é que já é muito parecido e que epá não eu quero ouvir isto dito pelo José Alberto Carvalho não eu quero ouvir isto pelo Rodrigo Red Guedes qualquer coisa não é? ou pela Clara de Sousa ou epá hoje está ali o não me lembro não quero ouvir dito por ele mas eu não faço daquilo como é que eu ia dizer eu não faço daquilo do que eu ouço ali a minha não diz-me não é fonte eu não modifico ou não não tiro conclusões perante o que lá está ou que está epá não sei que me digam assim o Beira Mar ganhou 3-0 ao Salgueiros não eu tenho epá não epá acredito neles de caras não é? mas vem o treinador do Beira Mar dizer que epá é uma pouca vergonha porque o treinador do Salgueiros foi assim eu já não acredito porque eu acho que pode muito bem ter acontecido ele ter dito assim epá agora vou brincar aqui um bocadinho porque até me dou bem com o treinador do Salgueiros epá o que aconteceu ali epá não foi assim assado assim assado epá já não já não não é como não 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 é fonte da minha opinião e da não é fonte crítica o que vem nos sérios jornais o que o que vem não vamos dizer da televisão porque da televisão quer dizer se eu estou a ver uma série qualquer é isso também a televisão não é? ou o preço certo também é a televisão mas os meios de informação quer da rádio quer dos jornais quer da televisão não servem-me como uma informação e portanto eu ando desinformado eu não me importo para ler uma reportagem qualquer que venha no público online estamos a falar online de 30 em 30 segundos 15 em 15 segundos 2 em 2 minutos vamos dizer assim que me caia publicidade não me importa nada se eu quero aquilo sem publicidade meu amigo chega a estar à frente com o pé portanto não me importa nada isso é de caras o que eu sinto ou antes disso vou-te dizer outra coisa não é preciso estar muito atento e perceber muito de muita coisa para é preciso ser muito ingênuo para não perceber porque é que existe esta notícia e porque é que existe esta notícia e porque é que existe esta notícia porque é que é dita desta forma neste jornal porque é que é dita desta forma na mídia capital porque é dita desta forma no grupo da Correia da Manhã por aí fora é preciso ser muito ingênuo para não perceber isso agora não indo para para coisas que eu não percebo obviamente nós tínhamos é pá bolas eu vou usar uma frase e por favor edita isto e tira eu ainda sou do tempo eu tinha que dizer esta frase eu sou de um tempo em que éramos se somos ingênuos tudo bem chamem-me ingênuos em que eu tinha a sensação de que para me darem aquelas notícias num jornal eu tinha que pagar 35 escudos tal quer saber aquela opinião do Mário Castrinho quer saber a opinião do Assis Pacheco pagas 35 paus é o que é mas depois tens aquela opinião e tens a notícia assim assado de futebol do Neves Souza por aí fora o que eu sinto é que os telejornais passaram a ser demasiadamente não sei se esta palavra existe passaram a ser de uma forma quase escandalosa empresas comerciais em vez de serem empresas de informação e e e por isso eu não sei se passou a haver uma CM uma CM tivização agora a verdade é que isso acontece acho eu dito por quem está apenas do lado de cá e não percebe nada do que é uma redação porque as coisas têm que dar lucro e e por isso não estou a dizer que antigamente não era assim a percepção que eu tinha é que havia nitidamente diferentes tipos de opinião e diferentes tipos de dar informação e que era apenas uma questão de estar-me a falar um gajo do UDP ou um gajo do CDS ou um gajo do PSD mesmo que seja de uma forma muito discreta e muito quase nem dares por ela ou então davas mesmo não é mas o que fazia a diferença era uma questão de partido e agora não é tanto isso ou é uma questão de grupo económico ou é uma questão de para o meu amigo olha nós estamos a falar assim porque tu vais à província meu amigo à província não à província que estupidez não é nada à província isso é uma coisa estúpida dá a ideia que na província que estão os burros não é nada disso mas tu vais a um café e tu não tens lá o diário de notícias o diário de notícias já não é um bom exemplo porque já não se imprime mas o público sim não tens lá o público pá tens lá os jornais com fotografias a cores isso tudo e tens tens o correio da manhã e tu vais ao record ou tu vais o record é um correio da manhã para futebol e tu vais ao site do correio da manhã do record e juntamente com notícias daquele moço da Madeira o Ronaldo tens também gajas com mamas grandes e por isso literalmente é para vender meu amigo é para porque é preciso garantir portanto queres informação vais penar muito deixou de qual foi aquele jornal portanto eu estava no Vale portanto é mês de maio e comprei uma edição será observador lançou uma edição em papel calhamaço assim comprei só tinha duas coisas que me interessasse despachei aquilo em 20 minutos não estou exagerado o resto passei não me interessa não me interessa não me interessa não me interessa há uma publicação em papel que eu compraria se existisse em Portugal é um uma revista que tem uma dimensão assim grandona que se chama Piauí brasileira que tem eu vou dizer uma tolice mas a coisa mais parecida que eu encontrei em Portugal não era toda tinha partes da grande reportagem por exemplo tinha bocadinhos da grande reportagem eu não sei como é que eles sobrevivem não sei se vendem muito no Brasil mas não é uma revista que encontres em todo lado quem me compra isso é amigos que vão na TAP que são hospedeiras ou coisas assim e que me compra lá mas acredito que no nosso retangulozinho de nove milhões que as pessoas que decidam fazer imprensa em Portugal façam das tripas de coração para manter as coisas a funcionar deve ser muitíssimo difícil muito difícil eu não sou capaz de censurar a imprensa eu sou capaz de me lamentar que é o que eu tenho andado aqui a dizer agora dizer imagina um cronista que tem que fazer uma crónica diária em 300 e mesmo com o mês de férias em 330 crónicas que ele faça por ano se ele tiver 50 interessantes é ótimo e se dessas 330 as 200 por é pá e que ele falha 100 é pá é muito bacana é muito difícil tu teres acho eu tu teres alguém a escrever diariamente para um jornal assim do género é pá eu vou comprar aquele jornal por causa daquele gajo de caras eu tenho na minha cama na minha mesinha de cabeceira um livro estilo bíblia há pessoas que têm a bíblia eu tenho um livro do Manoel Pina um livro de crónicas do Manoel Pina precisamente porque estão atuais atuais as coisas que ele disse mas mas o Manoel Pina era poeta não é e é pá e crónicas do dia a dia podiam ser escritas é para um cronista qualquer escritas por um poeta é pá é uma grande aventarola mesmo mesmo e ele pairava sabes há há duas ou três pessoas em Portugal que ainda pairam sim que ainda pairam o cuja opinião dele ou dela é pá não não está não está imune a essas descozinhas de café ou de twitter não é que que é taberna mas do tempo da serradura não é tabernas agora com com asais o António Coimbra de Matos cujas opiniões dele são sempre ali havia o 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 estavam acima também das coisas não é e o Manuel Pina era também um desses há mais certamente não não quero ser há muitos mais de certeza mas eu vou fazer aqui um parênteses tu queres um gajo de música no tempo dos maxi singles quem fazia os maxi singles acho eu eram produtores musicais o disco jovens que eram combinados a Madonna dizia pá pega aqui no Papa Don't Preach e fazem um mix um remix aí bacano para passar nas discotecas se tu vires se o remix for feito ou tivesse sido inventado por um músico a coisa é completamente diferente e em princípio mais dançável do público, do freguês que está ali de caneco na mão a abanar a anca distraída ao ritmo disco dos Bee Gees como o Rui Veloso diz e quando a crónica é feita com o sentido não com o sentido de vejam lá vejam lá a minha opinião malta eu é que sei os podres desta malta eu é que sei quando a opinião é feita assim é pá eu senti a coisa assim é completamente diferente é completamente diferente é completamente diferente tu ou podes achar desinteressante mas não achas assim é pá este gajo não lhe achas a fordar não é? é completamente diferente só que isso como te disse a tua convidada é pá isso não se consegue pagar com é muito difícil eu não sou capaz de de criticar é muito ou a não ser que haja alguém vou-te contar um segredo acho que não ah não a ti já te disse alguma coisa eu quero ter um podcast e pronto ando ainda a palpar terreno o que é que é preciso para um podcast não um podcast áudio só há de ser preciso um microfone há de ser preciso um leitor de cassetes não é obviamente um leitor de cassetes mas há de ser preciso qualquer coisa que está no no meio ah do que eu ou tu se fores meu convidado estivermos a falar ah do que seja ah ouvido depois quando alguém clicar fizer download e depois clicar no play no play ah o que eu quero que aquele podcast tenha vai ser uma coisa sobre discos portanto vai ser um hobby como ir à pesca ou colecionar carteirinhas de fósforos aquilo vai ser todo do início ao fim sustentado por mim portanto se um dia houver alguém que me diga assim alguém da Sony estou a ver ali Sony assim aqui também diz Sony alguém que me diga assim epá tu não te importas de dizer que a Sony pagou-te os microfones não não me importo e posso continuar a dizer as coisas da mesma forma pode e posso quer dizer não vou dizer mal da Sony porque não é o tema não é e posso dizer mal da Sony quer dizer não vou dizer a Sony é uma bocadinha ou posso dizer isso pá podes ok mas pagas-me o microfone tudo bem ok epá mas eu vou ter-te dizer que és tu que me estás a pagar isto epá tudo bem mas eu falo-te na marca tudo bem se isso for possível encantado da vida agora dizer que que estou aqui no restaurante a Valenciana a comer uma frangalhada da Rabimbo ao Malho com picante supimpa pá o arroz também é muito bom e tenho aqui um convidado que é o Jorge pá ó Jorge fala-me aqui então que discos é que tu ouvias pá na altura da tropa epá tenho vergonha disso a sério tenho vergonha isso já é publicidade em cima do conteúdo tenho vergonha tenho vergonha tenho vergonha prefiro que me digam assim epá este podcast nem que seja de uma forma lá está o que eu te disse há pouco eu prefiro estar a ler o público e de dois em dois minutos apanhar com um banner um anúncio se estiver a ver um vídeo e que o jornal me põe epá olha quer ler o artigo tudo bem epá agora assim eu assisto a coisas vão que tenho vergonha sabes que e não acredito repara eu não acredito não acredito nem epá deixo de ver deixo de ver portanto se imaginas como é que era o mundo se 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 não fosse possível se se os likes não tivessem visíveis já viste o que é que era já viste se vou dizer posso estar a dizer uma barbaridade mas perdoem por favor se as agências de meios acho que é assim que se diz se é assim assim epá então mas deixa-me lá ouvir epá não isto é é porreiro eu quero fazer não está aqui um gajo de um supermercado epá este supermercado é um um produto bom para ser anunciado com este podcast em vez de dizer assim olha meu amigo este podcast tem 100 ouvintes epá você vai ter que pagar x epá porque eu não acredito naqueles 100 ouvintes eu não acredito naqueles não acredito não é dizer assim epá mas eu posso garantir que está bem tudo bem é a mesma coisa de me dizer assim epá tu acreditas em fantasmas epá não provas olha que há ali provas epá tudo bem mas se me disserem assim olha afinal afinal era mesmo fantasma afinal era mesmo epá e tudo bem amigos como sempre não passei a a comer bife de outra forma só por acreditar nisso certo mas dizerem-me que aquela pessoa tem que o teu que este vídeo tem 30 visualizações eu não acredito nisso não acredito no sentido de dizer assim epá só 30 ou também dizer assim é né 30 pá porque se calhar pôs aquilo a correr e o puto começou a chorar e ele foi limpar a banheira ou e aquilo estava a tocar epá portanto agora se disserem assim epá estive a ler um artigo epá convido-te a ler a sério ou estive a ver um podcast há um episódio epá tu ouve lá o que o gajo disse epá isso já pus a minha mulher a ouvir tenho um amigo que é o Pedro epá e o Pedro deu uma entrevista gloriosa num podcast que tudo é bom nele epá e ainda fica maravilhoso para quem o conhece para as pessoas que o conheceram pessoalmente sabes e os que o conheceram eu gosto muito deste termo os que o conheceram ainda com meias brancas calçadas ainda tem mais sabor portanto apanhar o Pedro com 15 a 6 a 7 e agora com eu é da minha idade com 49 anos e ouvi-lo epá destilar ali sabedoria com aquela voz que ele tem uma voz maravilhosa é maravilhoso e portanto dizer à minha mulher epá anda a ouvir o podcast do Pedro comigo vamos olha uma coisa maravilhosa que que a tecnologia nos profissiona vamos a um sítio qualquer e a viagem demora um ano epá vamos ouvir o Pedro houve uma altura que eu sacava sacava legalmente programas do ai pá do Carlos Vaz Marques da TSF ajuda-me com a música do Pet Matini como é que se chama é um trocadilho de palavras não 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 é fácil quando editares isso aparece por baixo e sacávamos coisas dessas com entrevistas ao Chico Buarque com entrevistas ao António Fagundes com entrevistas à Cristina Bessa Luís com entrevistas ao Saramago com entrevistas porque o Casvar Marques entrevistava e acho que ainda não sei se ainda faz isso eu não vejo o programa de televisão do governo de sombra pá tenho medo de estar a confundir um com o outro mas aquilo eram entrevistas tal sabes tal e isso é uma coisa e cada vez mais eu tenho agora que há muitos podcasts não é até há bem pouco tempo eu lembro de estar a ouvir essas entrevistas numa viagem à Catalunha imagina portanto tu estás na terra do Dalí a caminho de uma outra casa do Dalí e estás a ouvir lembro-me perfeitamente o António Fagundes pá isso é mágico é mágico para um gajo que também teve meias brancas sabes nos anos 80 portanto ter a possibilidade de nós decidirmos o que é que está a passar na rádio que não é rádio não é que é rádio que passou uma espécie de cassetes não é isso é mágico é uma coisa para nós ou pelo menos para mim que ainda tenho muito analógico dentro de mim os meus ossos são analógicos não é ainda é mágico sabes é mágico tu decidires aquilo agora é muito mais mágico acredita e eu acho que eu gosto muito de ouvir telefonia ouvir rádio gosto muito infelizmente já não há rádio como eu gosto não é viável que é às quatro horas ouvias o Tónio Sérgio às dez do TNT com o Jorge Pego e o Amarelo Moraguedes depois ao meio-dia era o Vapor salvo erro dão mais três à discoteca por aí fora Rock & Stock por aí fora isso não deve ser possível não percebo de rádio mas não deve ser possível ou mesmo que fosse possível se calhar ninguém ouvia portanto não era possível porque não dava para pagar depois quer à pessoa que limpa o estúdio quer ao senhor que está a nos apresentar os discos isso não é possível mas eu acho que vai haver uma altura em que tu vais desejar João que da mesma forma que tu estás a jogar à sueca e tu tens a manilha seca ah caralho este gajo vai-me cortar e tu metes a manilha mas o teu parceiro tem o as de trunfo que te salva a jogada da mesma forma tu vais um dia na autostrada e apetece-te ouvir o Starman do David Bowie e e passa o Starman e faz-se magia da autofonia sabe e eu acho que um dia em vez de ser porque assim é pá vê-me aqui no telefone mete-me aí aquela playlist do David Bowie não vai haver um dia em que tu vais querer voltar a ouvir aquele gajo não porque aquele gajo acerta o gajo acerta caraças o gajo ainda ontem estava a pôr David Bowie mas hoje está a pôr o Dona Emily e eu quero ouvir hoje o Dona Emily e depois da manhã é pá e se calhar tu para isso acontecer estás a pagar 6 dólares e 99 não se chama Spotify mas chama-se assim olha eu quero ouvir aquela aquela rádio dou-te 7 euros por mês mas obviamente eu acho Spotify não digam isto a ninguém baratíssimo então o Spotify gratuito é baratíssimo o como é que se chama não é Nébster o Netflix é baratíssimo eu ou daqui a uns tempos vão dizer assim ah já está a 15 euros está bom pá isso sim porque eu acho que aquilo é baratíssimo baratíssimo é o que eu sinto vos achas esta frase obviamente que tem algum alguma piada que é o ninguém ouve e quando tu estás a dizer isso pá só achas que vai um dia o ninguém ouve é tu achas que serão 4 mil pessoas não é eu acho que isso já está a acontecer as pessoas que ouvem os políticos são as pessoas que dependem do dependem da política para trabalhar jornalistas comentadores ou usam isso para depois brincar no Twitter mandar umas bocas no Twitter ou no Facebook para mandar umas bocas portanto eu não tenho eu tenho a perceção de que a mensagem de um político vá muito além dessa bolha porque a começar porque não há políticos há muito poucos políticos que que enchem o olho e o ouvido das pessoas que não sejam militantes daquele partido imagina que eu era do CDS e que a Assunção Cristas era uma pessoa que me interessava porque era a líder do meu partido quando ela fala atualmente e será com ela será com o António Costa às vezes eu não erro com o Rui Rio ou com o Jerónimo a perceção que eu tenho é que eles não conseguem falar ou pelo menos atrair muito mais pessoas do que as que são militantes do partido militantes ou muito próximas da militância mesmo que não seja uma militância de ir colar cartazes mas que seja muito próxima e também os jornalistas comentadores twitteiros não sei se dizer vamos se não disser passar-se-á a dizer assim twitteiros ou seja não acho que já não me lembro do último político que tenha olha olha agora esta palavra muito muito parda arrebatado a população como arrebatou sei lá o Mário Soares ou como arrebatou o Marcelo Rebelo de Sousa como arrebatou o Marcelo Rebelo de Sousa esse é realmente à parte mas o Marcelo Rebelo de Sousa é é assim não ele é assim ele é assim para o bem ou para o mal não interessa agora aqui para a minha conversa contigo ele é assim e portanto se tu não tiveres um político que seja assim é preciso ser assim na política é preciso ser assim é preciso ter ali uma coisinha de há muitos poucos casos de políticos portugueses entre aspas de sucesso sucesso político vamos falar assim que não tivessem um bocadinho de de é pá o que vai que se lhe ver é frio é verdade mas a verdade é que há coisas que forem há exemplos que fogem à regra não é? mas a percepção que eu tenho é que não está a acontecer não está a acontecer não está já estamos eu acho que os três jornais tu pegas não vou dizer cidadão comum porque isso não existe que se alixe vamos dizer mesmo cidadão comum porque eu acho que sei eu acho que tu entendes o que é que eu quero dizer apesar de eu não achar que existe o cidadão comum mas vou continuar a cometer o mesmo erro agora neste meu statement tu pegas de um cidadão comum após um telé-jornal e para descrever o telé-jornal mesmo que não me nota num papel para não ser mesmo que ele faça batota ele pode dizer pá houve uma reportagem de um rio que estava poluído houve aquele incêndio em Leça do Baliu houve o João Félix do Benfica viu uma notícia sobre a desgraça em Moçambique na beira e se caso tenha falado caso tenha havido alguma reportagem alguma notícia sobre o PSD o Rui Rio o António Costa o cabeça de lista para Bruxelas ele vai achar que alguém falou sobre o quê? eu vou dizer assim mas aquilo lá na beira é pá uma desgraça eles até dizem que poderá ser a maior catástrofe natural do continente africano desde sempre mas ele não vai dizer não vai conseguir dizer se calhar nem vai conseguir dizer a não ser que tenha tomado nota quem é esse tal cabeça de lista que já foi anunciado nem consegue a PS era o PSD não vai conseguir dizer isso nem vai conseguir dizer sequer o que é que o distingue um do outro é pá isso então nem pensar eu acho que pior do que vamos lá vamos lá uma coisa eu estou aqui a lamentar-me não haver políticos arrebatadores não é? o Monteiro foi um político arrebatador na altura em que apareceu a coisa mexeu muitos se tinha qualidade ou não não é? não vem para aqui agora não me interessa sequer saber não me interessa sequer saber mas além de tu já não conseguires distinguir o que é que diferencia a esquerda a direita não consegues não consegues mesmo ponto final tu vês e não tens noticiários que sejam manifestamente um de esquerda e um de direita se tu tens uma greve se tu tens uma greve uma greve atualmente é uma coisa que não pode acontecer ponto final portanto não pode haver direitos de trabalhadores porque está formatado atualmente está formatado que os trabalhadores têm que ter direitos só mais ou menos a coisa mais importante que uma pessoa tem que ter é trabalho pá tens um emprego agarra o aí agarra o aí e portanto isso é muito importante é o que acontece no dia a dia é a opinião atual que haja alguns que tenham perdido direitos ou que tenham as suas condições de trabalho lixadas é pá eles deviam era agradecer a Deus e se for a Deus então ainda melhor eles deviam agradecer a Deus por terem trabalho portanto tu precisas de um té-journal que diga já que não podes ter um té-journal não há té-journais independentes mas um té-journal que diga assim há uma greve o que é que tens que queremos isto assim assim depois vão entrevistar a entidade para o jornal é assim não há é impossível dar isso ok falou um falou outro mas a forma como tu fazes a pergunta ao patrão também para entalar o patrão ou para entalar as coisas ou deverias ter olhinhos e cabecinha para perceber é pá estou gastando a fazer a pergunta assim é pá mas isto já está subjacente que o patrão é um malandro ou que o líder sindical é um trafolha não é porque é muito difícil é muito difícil de tu teres é praticamente impossível ou se tu dissesse eu vou ligar para a TV PCP imagina que isso ia à TV PCP não é eu vou ligar eu vou ligar para o canal Benfica eu vou ligar para o canal Sporting eu vou ligar para o Porto Canal e portanto quando se fala de bola é natural além das notícias do Sporting que tenha grupos de lagartos a falar entre si ou a dizer é pá eu lembro-me de uma jogada do Caraças pá do Manoel Fernandes e isso tudo e dizer assim e obviamente dizer quem é que aqueles gajos do Benfica ou aqueles morcões do Norte pensam que são para virem cá nós sabemos que vão ali acontecer aquelas opiniões não é e por isso a informação não acabou acabou e também o que vem dos partidos não vem não é claro não é claro os partidos têm tem que fazer o que as televisões fazem têm que dar notícias de forma a que a pessoa fique naquele canal e veja aqueles anúncios os partidos infelizmente têm que transmitir a mensagem de forma a que o povo não perceba a mensagem mas fica a perceber assim é pá não o gajo dá abraços até o velhote que ficou sem o pinhal Caraças Gostas disso? Gostas epá então gosta daquele presidente preferes um presidente assim ou um presidente que com um bolo reio de boca aberta epá nós só nos importamos com isso agora se isso promulgar lei ou isso é pá isso qual lei? mas mete-me mais carruagens de metro é? epá então quero então quero claro que quero eu tenho uma resposta muito boa em relação a isso que é não sei não sei não sei epá não sei não tenho soluções não tenho ideias obviamente tenho preocupações porque tenho uma filha com 15 anos preocupa-me tudo mas sabes eu eu encontro não só na minha filha mas também em algumas das suas colegas dificuldades que eu encontrei em mim e que eu encontrei nos meus colegas a aprender às vezes por culpa dos professores às vezes por culpa minha de calonzice e de falta de estudo outras vezes por culpa de coisas que não vêm para aqui ou não são para aqui chamadas mas é pá é tá escarrapachado que são pessoas fisicamente diferentes de nós a cabeça funciona de forma diferente são após o verão eu tive uma altura estava apaixonado por uma miúda e ela no Algarve eu na pocheleira e é pá trocámos umas cartas angústia que era ir todos os dias abrir a caixa do correio e nunca mais vinha e nunca mais vinha e será que mandou e será que é problema dos correios e será que é desinteresse dela por aí fora isto que eu demorei sete segundos a contar resumem se calhar dois meses não pá na minha filha é como tu dizes estão é a notificação a cair ou não cair e por isso estão formatados de forma diferente de nós eu gostava muito de perceber de educação não só de educação académica até porque é uma coisa que me apaixona eu adorava dar aulas adorava ensinar não necessariamente aulas de aulas de esquadro mas gostava de ter talento e ter conhecimento para ensinar coisas para contar coisas e saber que opa fogo eu tenho uma paixão ainda tremenda eu tive duas ou três professoras que que deixaram-me aqui umas cicatrizes umas cicatrizes boas portanto umas marcas boas calma as palavras são lixadas e por isso e que eu noto que eram pessoas com um talento do Catano não só percebiam da poda do português e de outras disciplinas português também novamente curiosamente é primária que sabia de tudo não é até de meio físico social mas umas quantas professores de geografia que é uma das minhas paixões de geografia adorava ter conhecimentos e talento para ensinar geografia mas eu já sei o que é que ia dizer eu lembro-me de não saber e na aula seguinte saber epá é uma coisa tremenda percebes e portanto isso não sei como é que se faz isso parece que é uma guerra sabes é uma guerra imagina que estamos perante uma situação utópica estamos perante estamos numa sala de aula e estamos perante dez alunos ok dez alunos ok não é alunos que estão ali para a história não alunos uns mais espertos outros uns mais inteligentes uns mais cultos uns melhores melhores academicamente falando e outros piores menos bons academicamente falando imagina uma coisa é uma guerra tremenda porque a professora está a transmitir informação de uma forma diferente da informação que esses alunos com com seis ou com catorze ou com dezoito anos adquirem quer seja aprender uma música quer seja outra coisa que também que eles fazem que é aprender uma música e também há aquela outra coisa também gira que eles fazem que é aprender uma música e gajos ou gajas tirando isso eu lembro-me na primária minha professora era a suriana era e é felizmente a dona zulmira a dona zulmira era a suriana e levou para lá um dia um cartucho ou dois de slides para mostrar imagens do da erupção dos capelinhos da erupção dos capelinhos é bem aquilo ah uau houve dentro da minha houve na pocheleira portanto tínhamos a malta dos prédios a malta dos prédios velhos e tinha a malta das barracas mas estás a ver o que é o tesão que aquela malta estava atento àquilo houve uma loucura e tirando uma coisa ou outra mesmo no nosso tempo quando havia a status também era uma coisa bacana uma coisa muito bacana não é já para não os slides eram muito bacanas a status já era bacana não é eu não sei como é que é agora com os professores mas eles é uma luta desigual coitados eles não só têm estudantes que aprendem as coisas de outra forma todas as coisas são iguais a dor de cotovelo é igual o ciúme é igual a paixão é igual a inveja é igual a gabarliça é igual o bullying é igual mas praticar de forma diferente isso é igual pelo menos aos anos 80 agora eu ainda não sei para que é que serve a forma resolvente mas não é uma crítica à matemática mas o teorema pitágoras que eu me lembro de estar a aprender os ditongos pá eu lembro de estar a separação das sílabas aquela coisa de quando estão duas letras dois S ou dois R como é que se para pá é um garguau fogo ganda pinta pá ou mesmo que não fosse uma ganda pinta sabia mais do ganda pinta é pá eu 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 tenho eu sou ocupado e é daquelas classes que mais porrada leva do governo do povo da imprensa são os professores não tenho as dúvidas são não sei eu não sei não sei responder a essa pergunta tenho preocupações com a educação muitas claro mas não sei não sei eu fui católico e se havia coisa que era uma valente seca era ir à catequese era uma grande seca não era atraente eu adorava ir à escola e quando ficava doente a primeira coisa que eu perguntava ao médico era se posso ir à escola pá não filho então tens rebelde tens que dar uma semana eu ficava tristíssimo adorava ir à escola deve ser muito difícil atualmente volto a dizer aquilo de há pouco para um professor cativar alunos deve ser muito difícil muito difícil deve ser muito deve ser mais difícil atualmente se eu agora não consigo perceber para que é que serve o teorema de Pitágoras ou a fórmula resolvente eu acredito que a fórmula resolvente agora seja muito usada porque cada vez ouço dizer que há muitas mulheres resolvidas portanto deve ser mulheres que usam a fórmula resolvente mas tirando esta brincadeira estúpida que agora disse agora falo um bocadinho mais a sério deve ser muito difícil aprender coisas atualmente deve ser ainda mais difícil de aprender não é de aprender coisas é deve ser muito mais difícil de estar perante o facto de termos que aprender coisas que não sabemos a sua utilidade e vamos lá ver se tu vais para um curso de biotecnologia epá tu tens que saber físico-química acho que foi eu físico-química logo desde o oitavo ano pelo menos era quando ele começava a ser dado se ias para um curso de de inglês epá tu tinhas que tentar ser craque ou estar com gosto ou estar com atenção digo eu posso estar a dizer matulice porque realmente não é estou a dizer coisas provavelmente inconsequentes mas é muito difícil de dar a volta epá não há outra expressão dar a volta e e e e meter na cabeça de jovens que há coisas que temos que aprender porque sim porque temos que aprender porque não é já não digo aprender como é que da mesma forma que eu tinha que saber a ordem das letras para saber que o que eu queria que para um trabalho de sobre o barroco eu tinha que ir provavelmente ao volume 2 da da enciclopédia de lusó brasileira tu para aprender as coisas de centro sobre o barroco tens que perceber primeiro o que é o barroco e depois ok tens que saber algumas noções e distinguir o barroco do gótico e blá blá por aí fora mas imagina que em vez de ser uma coisa que há em pedra em telas ou em roupas também em trajes que é o pensamento caraças pá como é que tu no youtube quer dizer não é como é se calhar há resposta para isso como é que tu sabes o que é o pensamento socrático ou o que é o apeira de Anaximandro no para que é que isso é preciso para que é que para que é que como é que tu consegues mostrar que a poesia é uma coisa bonita se nos anos 80 era muito complicado porque os professores que eu tive à exceção de uma professora já lá está em cima nenhum nos conseguiu depositava-nos matéria ó João pensa um bocadinho quantos professores é que tu tiveste na vida 100 120 talvez se calhar se tivéssemos 10 por ano com as reprovações e tal se calhar tivemos mais eu desafio-te a dizeres-me 10 bons professores e se calhar tu não consegues se calhar até consegues dizer 3 com sorte 5 e com sorte até tens a curiosidade de dizer assim pá havia um que não era muito bom professor mas o gajo era muito porreiro a gente estava com atenção às aulas pá e pensando bem nós tínhamos prazer em estar lá ele distraía-nos se calhar não aprendemos pera lá até aprendemos pera lá não aprendemos para 5 mas aprendemos é pá pera lá pois é aprendemos aprendemos pois é afinal esse gajo também era bom professor é ser muito mais difícil agora ser considerado bom professor não estou a dizer que não existam existem de certeza por amor de Deus existem de certeza é claro que existem é ser é muito difícil e a culpa é nossa dos pais é das circunstâncias desculpem se calhar estão-me a desculpar mas é das circunstâncias de estarmos a viver em 2019 e de todas aquelas boas coisas que eu disse ao longo deste meu parlapie daquelas maravilhas de eu querer ver o golo do Ardiles na final da taça de Inglaterra pelo Tottenham ele e o Villa já não lembro qual é que é mas lembro-me do jogo e tal e se calhar eu tenho facilidade em encontrar ou que músicas tocaram o Bob Dylan no Live Head isso é uma coisa muito gira não é mas a contrapartida é que é muito mais difícil é muito difícil de educar não é de ser pais não é só de ser pais ou mães é de educar é muito muito difícil e a culpa se pode ser usada a palavra culpa ou responsabilidade ou o que é que seja tenho a percepção sabes disto que eu estive agora aqui a dizer desde que me fizeste a pergunta sobre educação que estive a dizer pacoradas e que se acertei em algumas coisas portanto se houver aqui um painel de craques sobre educação e que me diga assim não, não, não disseste aí coisas acertadas é pá disse por ti sorte não é sério imagina que tu pedes a um gajo para ir fazer lançamentos para um sexto de basquete do meio campo e até lançar padeiro e em cinco acerta sim pá, o gajo não é um grande jogador de basquete ele acertou cinco vezes e portanto eu não disse se disse coisas acertadas ou que os paineliros achassem acertadas sobre educação é pá, foi por sorte porque eu não tenho noção nem tenho uma boa percepção disso só que acho que é a palavra técnica é esta e é uma palavra já antiga é gostoso é gostoso pá é gostoso o tema educação ultrapassa obviamente os governos e mais uma vez coisas de que não tenho informação concreta é uma perceção e não estou é a minha perceção não me interessa aqui alongar-me sobre isso minha perceção antes disso um parênteses para quando tu falaste aí em iliteracia quando eu ouço falar as pessoas que normalmente usam os termos iliteracia digital são normalmente pessoas que dizem briefing downsizing branding vending e portanto são normalmente pessoas que precisavam de workshops para terem educação de português porque algumas coisas têm tradução entendes e não percebem muitos deles a não ser que estejam a falar uns com os outros é pá aí tudo bem é como estares a falar a linguagem dos pés dos papapé se estiverem dois a perceber tudo bem portanto quando às vezes estão a a falar para sabem que vão ser ouvidos por muita gente e e não têm capacidade não têm não têm cultura não têm literacia nenhuma para conseguir falar essas coisas que já só falam em inglês que é é que deve ser uma coisa gira os 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 aveques devem usar com eles não é portanto os gás o Jean-Pierre não sei o que mais a Vienissi é o a mesma coisa em em digital quando esses gás falam olha eu tenho eu tenho a percepção disso tenho a percepção realmente a tem a sabes aquela frase que que foi descontextualizada de de brincar os pobrezinhos na comporta eu acho que a percepção que eu tenho quando voto é que ando a brincar é que nos permitem brincar à democracia olha que tão giros olha todos em fila e tal que giro olha olha o gajo até vai consultar olha este ainda é ainda é dos que consultam as cabeças de lista estão lá fixados opa não acredito opa tens que ver este aqui tens que ver opa e olha lá olha os presidentes da assembleia de voto que tem o cuidado de dizerem em voz alta e tal olha aquele que cumprimenta os membros da assembleia opa que giro opa que giro e tal e opa que giro e os opa e aqui aqueles que estão atrás das pessoas que falam e que fazem assim e que sabe quer nas nas campanhas eleitorais quer na noite das eleições quer lá está nas conferências de imprensa dos sindicatos eu tenho a perceção de que eleições para o parlamento europeu é demais as eleições para o parlamento europeu opa é muita giro é muita giro mas é tremendo é muita giro sem ter piada nenhuma é realmente é pá é um bagaçal é um bagaçal essas empresas que realmente dominam isto é giro lembras-te do filme A Teoria da Conspiração com o Mel Gibson que o gajo andava atormentado e tal Julia Roberts será que era? acho que era acho que era se não era perdoem-me e ele ele parecia um um telinho e todos nós estivemos no bairro alguém dizia assim não os segredos pá teve no outro dia em minha casa uma pessoa que acha que as torres do World Trade Center caíram porque América assim assim porque por vontade de alguém americano é daquelas seis coisas que eu a minha primeira vontade é rir-me já não tenho vontade de me rir dessas coisas já se daqui a 30 anos tu já viste o filme o Vice 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 à portuguesa Vice Vice ou Vice se aquilo for verdade ou melhor tu vês um filme daquele género e tu ficas a pensar como é que é possível isto não ser verdade sabes tu vês ou por outro lado quem é que garante a ti que realmente aquilo seja verdade e não seja mais olha aqui vamos arranjar aqui um bode como é que ele um bode respiratório um bode expiatório para mais uma teoria da conspiração voltar um bocadinho atrás a percepção que eu tenho é que os teóricos da conspiração antigamente eram ou velhos comunistas ou velhotes que recortavam jornais pessoas estranhas pessoas estranhas agora são na mesma pessoas estranhas porque estamos obviamente inundados de ser opa foda quero fazer um like caras vou com 5 amigos para o platô tiramos uma fotografia 3 já estão bêbados estão-me marimbando que o Zuckerberg deixa-te lá dessas coisas não me interessa ok e há um dia já estávamos com uma gana na arce e no dia seguinte tiramos outra fotografia ok que só diz continuam a ser pessoas estranhas os que falam nessas teorias da conspiração porque nós agora não entendemos a conspiração se houver conspiração e antigamente nós entendíamos a conspiração não o homem não foi à lua aquilo foi para os americanos vencerem aos russos e portanto os americanos eram bons e os russos eram maus e o pessoal que ia aos campos de férias dos dos ai como é que se chama dos pioneiros de Portugal e assim não aquilo o Sputnik e tal agora quando tu queres entre aspas brincar à teoria da conspiração tu não consegues entender a conspiração porque achas que é pá carcanhol já não deve ser canazes estás a perceber ouve pá carcanhol que tipo de faca de manteiga tem o Cristiano Ronaldo para aquilo barrar como é que é o gajo tem a manteiga num sítio numa numa arrecadação a uma temperatura que não estraga mas também ou gasta manteiga com fartura não é para que é que interessa essa malta quer ter poder para ter gajas ou carros ou gajos ou gajos e gajas ou e carros e iates ou quer ter a gente não sabe qual é que é a conspiração não é a gente não sabe qual é a conspiração eu eu quando era católico ouvia algumas conspirações que na altura não chamávamos conspirações chamávamos chamávamos outras coisas sobre a intervenção da carbonária e da maçonaria em Portugal ou no mundo a força do Partido Comunista a força de Fátima seja lá o que for não é repara que tínhamos aqui uma coisa que era muito importante tínhamos quer dizer alguns continuam a ter e ainda bem que sim que era ter fé que era que não é fezada é fé sabes eu sei que está aqui uma luz por trás mas não estou a ver porque está aqui este chapéu de chuva pá mas pá só pode ser uma luz cara então está aqui uma coisa só pode ser luz não é agora o bacano da fé é tu acreditar sem nunca ir espreitar portanto essas conspirações que ouvíamos eram também os caboclos era a nossa fé e e isso eram teorias da conspiração puras não é iguais a estas que nós temos mas lá está havia uma coisa que era Deus e o diabo e portanto achávamos acreditávamos mesmo eu acreditava alguns continuam a acreditar e não tem mal nenhum que isso aconteça eu acreditava que havia influências do diabo e que havia influências de Deus agora temos a ideia que que é só diabo não é que esses facebook que esses instagram que esses donos dessa malta mas quem são como é que é os gajos estarão sentados assim em sofás de braço largo é eu não sei se te lembras da havia uma discoteca que tinha um uma imagina um um cubo em vidro onde estava lá o gerente é a memória que eu tenho se calhar aquilo era maior e não era bem assim e o gajo estava lá sentado e pá e estava ali a gerir a ver a malta a dançar e eu na minha modéstia a ignorância pensava assim ganda boss e também pensava um bocadinho quando a brincadeira pensava pá o gajo se calhar é daqueles que diz assim pá ouve mudou o tipo de música e não está ninguém a curtir ou o gajo do bar ou o Jorge pá não está aí ninguém está aí muita gente aí nesse bar pá toca aí a despachar imaginava eu não é portanto será que existe também um um gajo ou vários gajos e pá e se isso for realmente assim se não for só alguém que decidiu assim ganhar mais dinheiro ou vários alguém os Bezos desta vida e os Zuckerberg desta vida será que não sei não sei mas é realmente preocupante é realmente preocupante tudo isso sabes é é é preocupante há sempre uma salvação há sempre uma salvação que é ainda que não seja todo possível porque há coisas que tu só consegues fazer com o digital a não ser que tu decidas comprar uma vaca e que te dê vitelos e que depois te dê leite e vives lá e tens um um campozinho que dê palha por aí fora pois lá está se calhar também para as sementes que tu tens de comprar também são controladas pela Monsanto é pá afinal não afinal afinal estamos presos e portanto só podes é de vez em quando olhar para o nascer de sol e olhar para o pôr de sol e teres a certeza isso tens a certeza e quando há estralhos como eu dei ontem que quando vais com força para a terra aquilo dói e quando estás a ver um nascer de sol provavelmente estás com ramelas e se estiveres sozinho tens vontade que esteja ali um amigo ou uma amiga ou muitos amigos e quando estás a ver um pôr de sol até tens vontade que haja música uma banda sonora há sempre apesar de tudo há sempre há sempre um abraço é um abraço um copo de tinto é um copo de tinto nunca são 50 likes acredita um queijo fresco pá cada vez gosto mais de queijo fresco não queres saber um queijo fresco é melhor do que um bom comentário e por isso quando eu vou a um aniversário e vejo alguém dizer assim é pá já te dei os parabéns ontem por mensagem mas dá cá outro não é dá cá outro é porra pá então se tu sabias que ah não sei que era surpresa não está bem isso é olha não posso ir logo e tal não pá tens de continuar é pá mas tem tem que haver emoções emoções analógicas tem que continuar a ver tem que continuar a ver é claro que eu me emociono digitalmente eu continuo a chorar pá eu choro no querido mudei a casa João eu choro no querido mudei a casa e portanto pá junto choro no querido mudei a casa choro naquele que são os patrões que se mascaram de empregados choro choro com choro com cães quando os donos vêm de Bagdad ou de Teherão daquelas comissões choro com essas coisas que e isso é mostrado muitas vezes pelo Youtube choro com o filme mesmo quando é e vem-me por em uns e zeros claro que sim mas tu vais a subir aquela serra como eu às vezes subo e mas sabes aquilo a subir estás parvo sou-me devagar e paro muita vez muitas vezes paro e olho para trás e assim que vistaça do catano e nada tu que és fotógrafo João acredita nada nada não há nenhum pôr de sol que consiga ser retratado numa fotografia igual ao que estamos a sentir então se for daqueles que tenha parece que o céu está de fogo lembras-te do havia um um escritor que eu ligo muito a minha adolescência que é o Mishima o Mishima não sei se era em todos os livros mas havia um livro ou outro daqueles livros que liamos juntamente com o Papa Lagui e com os livros do Richard Bach do do o o Mishima tinha uma característica bestial de descrever os o momento que antecede a alvorada e o o pôr do sol pá tinha uma forma bestial porque tu achavas que aquilo era uma fotografia em forma de de letras pá ainda por cima em português portanto nem sequer sabemos como é que será em japonês aquilo se calhar tem uma uma beleza que nós não fazemos puta ideia não é? nós os que não sabem japonês ah isso não é retratável nem em papel nem digitalmente isso tens que sentir ali à tua frente é pá por isso volta aquilo que disse atrás quando tu estás à rasca e só tens a manilha ai caralças que vou ser comido e o parceiro calma lá calma lá tenho aqui esta e corta os asos dos outros e a nossa manilha é pá isso não foram as cartas que vem numa aplicação de jogos não foi mesmo baralhado houve batota também pode ter mas até nisso houve mestria em fazer batota de forma que o último fosse é pá não isso ainda é o que me emociona é isso que me emociona mais porque porque é verdadeiro porque porque está ali a flor da pele é o que nos irrita o que nos isso ainda é o melhor de tudo isso ainda é o melhor de tudo e por isso eu ainda quero eu ainda acredito que vamos querer procurar isso juntamente com o digital vamos querer andar na estrada ligar a telefonia e saber que aquele gajo põe aquela música às vezes o gajo acerta gajo 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 porque é que alguns eram da discoteca e outros eram do do Rolls Rock e outros eram do do António Sérgio estava a faltar o nome daquela música do dos chutos porque sabiam que havia mais possibilidade de pá o gajo vai pôr aquela é esta é esta como tu também quando tu estás na discoteca há bocado falaste em discotecas eu fui no sexta ou sábado da semana passada fui dar um abraço a um amigo que fez anos e ele foi numa discoteca à antiga e que fazia uma coisa que no nosso tempo era modernassa a música passava em telediscos pá eu lembro-me de ir ao Seagull e havia If I Could Turn Back Time da Cher Xcel Sentry do dos cult não é o One Night Live Affair Summer of 69 do Bryan Adams essas pelo menos havia mais certamente passavam em em vídeo também é pá e aquilo é pá quando acertava ali tal o gajo acertava o gajo acertava quero esta quero esta e tu vais agora ao não vou dizer lá estou e tu sabes que aquela vem a seguir aquela e vem a seguir aquela e agora é os chutes e agora é este e agora é aquele e agora é aquele e já não tens até nisso já não e portanto um dia vais voltar ou então vais lá precisamente porque o gajo tem aquela e o que quer ainda é aquilo não tenhas dúvidas disso é o que eu faço é o que eu faço é o que eu faço